Tá certo então? Chegou a notificação Chegou a notificação Mensagem Vamos dar tempo Aí Davi o caboclo lindo Ele dá Ele dá em 5 notas Ainda dá o pil É o dia todinho Davi Tá aí ó É o dia todinho Mas não para não Davi Não para Não sei o que aconteceu aí Que o caboclo não rendeu aí O do Pará eu botei ele bem baixinho Já estou mexendo do Pará O Pará já está Ele voltou ao normal do Pará E esse aqui Ele dá uns 5 pio Acaboclindo que é 5 pio É o dia todinho Aí na tua casa ele estava cantando Só dando mais era catraca Cantando de corrida É desse jeito aí Dando a cantada e revoando Vou arrumar um negocinho assim de borracha Mas que não enganche ele Que ele revoa demais Só que ele canta no Eu boto muito É bicho ali ó Pendão para eles Eles gostam muito Aí vai outra cantada Quer ver ó Aí ó Tá vendo ó Agora só que de um anozinho cedo né Ele não está cantando muito Como ele cantava não Mas cara das porcaria De uns gatos aqui A vizinha tem uma gata ré Que está aviçando aqui Ó o caboclo lindo aí ó Paranã meu filho Paranã Dá o e-5 O piu ainda Ainda dá o façó Viu Ainda dá o piu Quer dizer ó Dá o piu no final Tá esterando o chamado dele ó Vai desse jeito ó Tá esterando o chamado dele ó Eu não preciso transformar Pedras então para provar Que um do jeito tu está Cuidando de mim Que um garoto não me lança